O homossexualismo te incomoda. Você não gosta de ver dois homens se beijando. Nós temos a solução. Chegou? Pescoço. Pescoço tira tudo aquilo que você não gosta de ver do seu campo de visão. Você sabe que eu gastava 80% do meu dia tentando descobrir se aquele meu vizinho ali era gay ou não. Até que pela primeira vez eu usei meu pescoço. Entendi cara no espelho. Você sabe o que eu vi? Eu tinha bigode. Uma coisa preta nascendo em cima da minha boca. Um horror. Agora toda vez que eu tento descobrir se ele é gay ou não, quem é o ativo, quem é o passivo, se eles usam, se eles usam pescoço. Eu não tenho esse tempo a perder. Eu vivia cheio de coisas pra fazer, mas ficava horas na janela vigiando a casa de duas sapatões que mudaram aqui pra perto. Até que eu comecei a usar pescoço. A minha vida mudou completamente. Eu passei a cuidar muito mais dos meus filhos. Até descobri que a minha mulher tava tendo um caso com o personal trainer. Cachorro. Mas ó, eu sou muito mais feliz agora. Pescoço. Eu recomendo. A filha da vizinha pintou cabelo de laranja. Tua prima usa crocs e pochete. Passou um gay todo feliz na frente do seu carro. Não perca seu tempo olhando e falando da vida dos outros. Use pescoço e tenha sua vida de volta. Mistério da Pizza Adverte. Produto contraindicado para assuntos políticos e sociais podendo causar democracia de merda. Produto contraindicado para assuntos políticos e sociais podendo causar democracia de merda. Produto contraindicado para assuntos políticos e sociais podendo causar democracia de merda. Produto contraindicado para assuntos políticos e sociais podendo causar democracia de merda. Produto contraindicado para assuntos políticos e sociais podendo causar democracia de merda.